Olá, olá, comunidade sustentável! Seja bem-vindo ao podcast Green Business Post, os principais conteúdos sobre impactos socioambientais. Esse é um oferecimento de Comunicar Bem, estratégias inovadoras para valorizar os negócios de profissionais e empresas. Saiba mais em comunicarbem.com.br. Vamos para o artigo. Trouxemos a opinião de psicóloga sobre a vida pós-pandemia. Analisar o comportamento humano pode facilitar nossa adaptação às mudanças de mercado. Psicóloga convida a reflexão sobre como o processo da pandemia irá afetar na vida das pessoas, por meio da mudança de rotina, a solidão, os valores e nossos afetos. Veruska Gendov é uma psicóloga especialista na área de saúde mental, que foi reconhecida recentemente como um profissional em destaque no município de São Paulo, pela qualidade do conteúdo compartilhado por meios online, em redes sociais e em programas de TV. Para ela, as pessoas mudarão com a pandemia COVID-19, que vivemos atualmente. Por meio de um vídeo ao vivo, a psicóloga convida a todos uma reflexão sobre nossa vida pós-pandemia. Para ela, teremos que absorver três mundos diferentes, em um curto período de tempo. Nossa vida antes, durante e pós-pandemia. Confira a seguir a visão dessa psicóloga experiente. Contexto da pandemia. Nossa vida antes da pandemia seguia uma rotina, com repetições mecanizadas, e de repente, mudou tudo, principalmente devido à necessidade de isolamento e quarentena. O que era afeto antes, não é mais hoje. Abraçar uma pessoa hoje pode ser um sinal negativo. Antes, era demonstração de afeto. Não cuidar de determinados detalhes pode colocar nossa vida em risco, e a vida de outras pessoas, e de quem amamos em risco. O mundo virtual foi instalado do dia para a noite. Seja para quem tinha facilidade ou não, agora pessoas precisam trabalhar de forma diferente. Crianças passaram a ter aula de casa. Rotinas foram quebradas, e adaptar-se a tudo isso de forma tão rápida é algo muito difícil. E sem contar no lado econômico-financeiro. Os pontos que Veruska Gendorf quer focar são os processos mentais, trabalhando 24 horas com as mudanças. Não deu tempo para as pessoas processarem o que aconteceu, e mais mudanças virão dentro dos próximos dias. Mudanças Para Veruska, depois que passar toda essa pandemia, nossos processos mentais irão mudar. Nós já não somos mais os mesmos. De processos momentâneos e sequenciais, para processos acelerados de associação de muitas coisas, nossa mente irá se acostumar a trabalhar virtualmente, e poderemos modernizar nossa forma de trabalho e impactar não somente localmente no período pós-pandemia. Tecnologia e mundo virtual Todo o nosso conhecimento sobre as tecnologias virtuais, a internet, será útil daqui para frente. Todas as resistências que se tinha, terá que ser modificado. Pessoas que agora perceberam que trabalhar em casa é uma rotina possível, organizações que antes possuíam dificuldade em se adaptar às tecnologias virtuais, precisaram se adaptar a elas para sobreviver. A mente das pessoas ampliou, e elas não serão as mesmas. Mas a psicóloga avisa, no pós-pandemia, não tente se esconder de novo à realidade anterior. A realidade é outra, e estamos em outro momento, mentalmente falando. Valores As pessoas começaram a perceber a importância de nos preservarmos e de nos cuidarmos. Veruska Gandalf se lembra de entrevistas durante o carnaval, na qual pessoas diziam o quanto achavam que era importante estar em meio à multidão. O quanto estavam felizes com o contato físico com muitas pessoas em aglomerações. Se envolvendo em relacionamentos afetivos de forma rápida, com tanta gente. Hoje essas pessoas perceberam o quanto tudo isso pode oferecer um risco de adoecerem. Com a rotina de antes, por falta de tempo, muitas pessoas não cuidavam de necessidades básicas de saúde, que hoje aprendemos às pressas para sobreviver a uma situação de pandemia. No próximo momento, as pessoas dificilmente irão esquecer, porque está sendo um processo traumático. Toda essa organização, limpeza e desinfectar necessária. Antes, nossa desculpa era que não tínhamos tempo. Agora estamos isolados, pensando no nosso tempo. O seu tempo depois que passar a pandemia não será o mesmo, porque você percebeu que perdeu muito tempo de viver com qualidade e com aqueles que você ama. Os processos de enterros e falecimentos, as famílias que não poderão enterrar seus entes queridos, aqueles que não puderam se despedir porque não tinham tempo para desenvolver afeto. Como será isso depois que passar a pandemia? Será que as pessoas vão se permitir não dedicar tempo presencial a quem amam? Nós vamos trabalhar mais virtualmente para poder viver mais presencialmente. Após a pandemia, os negócios precisarão se reinventar, pois as pessoas aprenderam a pedir os produtos virtualmente. Elas vão valorizar seu tempo presencial. Afetos Em seus plantões virtuais durante a pandemia, Verusca percebeu uma quantidade imensa de pessoas que terminaram seus relacionamentos afetivos, porque não sabiam lidar com remomentos de dificuldade. Quando essa pandemia passar, as pessoas terão uma percepção diferente sobre seus afetos. Psicóloga alerta sobre a importância da escolha de pessoas que valorizam você e seu afeto. Ela acredita que nosso olhar sobre afetos mudará muito devido a esse tempo de solidão, isolamento e quarentena que estamos vivendo. Para ela, esses tempos sozinhos nos permitirão uma reflexão melhor sobre quem nós gostaríamos perto de nós e dedicaremos mais tempo às pessoas escolhidas para fazerem parte de nossa vida. Com essa desaceleração do dia a dia, as atitudes que ficarão mais claras e poderão nos ensinar muito são a gratidão e a ingratidão. Antes, com a correria e muito agitamento, as pessoas deixavam passar despercebido a ingratidão humana. Mas agora, em isolamento, passamos a olhar diferente com aqueles que têm ações de gratidão ou ingratidão conosco. O tempo que era tirado de nós dificultava ler a realidade e fatos das situações. Verusca desabafa, que está cansada de ver gente que convive com ingratos e nem percebe. Mas ela se alivia, pois com a pandemia isso pode mudar e essas pessoas poderão perceber melhor quem vale a pena para estar em suas vidas. Devido a essa nova percepção, as relações humanas já não serão as mesmas, pois com essa sensibilidade para a gratidão, as pessoas aprenderão a ler melhor as outras pessoas, olhando mais nos olhos, reconhecendo sentimentos verdadeiros sem ser necessário o toque mecânico. Para Verusca Gandalf, as pessoas irão perceber a importância de estar sozinho e em conjunto, pois a empatia pelo próximo estará mais fortalecida. O que isola você é sua mente. Não se permita ficar isolado dessa forma. Nós sabemos que podemos ficar conectados por meio do smartphone ou do computador. Dica para aproveitar das mudanças. Na visão de Verusca, essa pandemia nos melhorou como seres humanos e ela traz algumas dicas para aproveitarmos dessa situação para darmos continuidade à nossa vida da melhor forma possível. Dica 1. Pare de reclamar e construa uma nova história. Não reclame da vida ou da pandemia. Reclamações nos adoecem, baixam nossa imunidade, nos deixam depressivos e desgastados e não resolvem problemas. Busque entender o aprendizado dessa pandemia e mude o que precisar mudar na sua vida para construir um futuro diferente. Invista tempo construindo e não reclamando. Dica 2. Evite a negação. O ser humano possui uma mania frente às dificuldades de negação da realidade. Use a experiência de hoje para nos tornarmos mais fortes e construir o futuro. É necessário cair a ficha de que o mundo não é mais o mesmo, a vida não será mais a mesma e haverá dificuldades para adaptar as mudanças. Mas não regrida na sua vida. Dica 3. Afeto versus pandemia. O que nos conecta a nossos afetos é muito maior que a pandemia que nos separa. Invista em seus afetos. Aprendemos que não é necessário toque físico para demonstrar afeto e ajudar o próximo. Ajude os necessitados, dividindo todos os podemos quando sobreviver. Dica 4. Não seja escravo. A quarentena pode estar te libertando de uma escravidão que você não percebia. Você está revendo sua vida emocional, familiar, social, prioridades e seu tempo. Construa uma nova vida. Segundo Veruska, se você percebeu as mudanças e está valorizando mais seu tempo e seus relacionamentos afetivos, você já está construindo um futuro diferente. Esse foi o artigo de hoje. Siga nosso audiocast e saiba mais na descrição. Green Business Post Positive Impacts for Sustainable Community Legenda Adriana Z지를 Legenda Adriana Z 상 dough ParACкое Theyoner Legenda Adriana Z FIFA Empatia Legenda Adriana Z lettuce Descrim